Assim, é como recebo essa honraria, como um gesto de amor encharcado de afeto e carinho desse Portugal, aqui representado por tão insígnia instituição, a Universidade Nova, em sua missão, dentre outras, de estreitar os laços espirituais entre nossos povos irmãos e nossas culturas contíguas. Obrigado a todos por tudo isso que me dão, de tão singelo, a mim, cantor do simples, do sutil, quiçá do belo, por vezes acossado e assustado pelos horrores de um mundo traiçoeiro, mundo esse que é forçoso também contar no meu canto. Serão breves, muito breves, brevíssimas as minhas palavras neste momento, nesta cerimônia propiciada, proporcionada pela Universidade Nova de Lisboa, ao ter resolvido concederme o título de doutor em razão do que a sua instância deliberativa considera mérito e qualificação suficientes para tal distinção. Estou aqui para acatar a otorga desse título. Poderia não tê-lo feito, não tê-lo aceito, por razões de acanhamento, razões, enfim, dos mistérios profundos que dormem no fundo de cada alma, no caso, a minha. Poderia não tê-lo feito, não tê-lo aceito, e aqui não estaria agora a assumi-lo. Poderia ter sido uma grosseria, uma indelicadeza, certamente. No entanto, filo, e filo porque quilo, valendo-me da expressão que notabilizou um dos mais extravagantes presidentes da nossa República Brasileira. E, assim fazendo, reconheço a relevância dessa instituição de ensino portuguesa, a Universidade Nova de Lisboa, sediada na bela capital deste país fundamental da nossa história, empenhada, essa universidade, na renovação e atualização da educação superior em Portugal. O confrade da Academia Brasileira de Letras, José Paulo Cavalcante, nos lembrava ainda outro dia, em crônica escrita aqui em Lisboa, lembrava-nos da requalificação do nome da Cidade Luz, proposta por outro confrade acadêmico, Marcos Vilaça, pernambucano como ele. Marcos, lembra Zé Paulo, renomeara a velha capital para lá de Lisboa, como Lisótima. Assim, elevando-a a um grau mais alto em nossa estima e consideração, em novo patamar poético, superlativo do nosso amor pela cidade que acolheu tantos corações e mentes vibrantes, entre eles, o do Coimbrense Camões. A todos da Universidade Nova de Lisboa, a minha gratidão profunda. Aplausos 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 Segue-se agora um momento musical, especialmente preparado para o nosso laureado, improvisação por Júlio Rezende. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.